Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Nobre e meus amigos, hoje eu estou aqui pra poder trazer pra vocês todos os supremos de The King of Fighters XV, sim, jogo que nós recebemos aí em antecipado pela galera da SNK, já estamos jogando, esperem por muitos conteúdos aqui do jogo no canal e hoje vai ser esse vídeo aqui especial rodando na qualidade máxima pra vocês do Playstation 5, mostrando todos os supremos de cada um dos personagens disponíveis atualmente no jogo. Então já aproveita pra deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e, sem mais delongas, fiquem aí com todos os supremos dos personagens de King of Fighters XV rodando em 4K. E aí olhos. location, paio. E a parte da esquerda, é a parte de baixo! Fala! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Obvete tudo bem... I am sorry! Agora eu vou te matar. Seu favor. Começa, vamos lá! Terra şu da luz! Viva aí! Vi если eu falo! Vamos lá... Vamos lá! O que é isso? O que é isso? Não se engança, não se engança! Tchau, tchau. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá! Time to stylo out of the clothes! AAAAAA! AAAAAA! Isso é muito bom, meu Deus! Aaaaaa! Tô, 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 Tô! AAAAAA! A か peranão Mãe, Tô! A później, Ma JS, 3, RIDE! Masaisho Temenciar? Não deixaterra menos. Tô, 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 Tô... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!